Bem-vindos à Revista Digital da 5ª Anual de Artes do Colégio Santo Ivo, Artin. Saúde! Não, eu não me espirrei por gripe. Esse é o título que dá nome à 5ª edição de Mostra de Trabalhos do Colégio e que reúne obras da 1ª série e da 2ª série, além de uma série de podcasts do 9º ano sobre os temas de pesquisa de projetos. Esse ano, por conta do isolamento social, realizamos uma mostra virtual que vai acontecer no tempo de cada espectador. Reserve uma hora do seu dia para contemplar o que os nossos alunos projetaram. Todos os trabalhos aqui presentes foram concebidos depois de muita pesquisa e um longo processo criativo, que durou todo o segundo semestre desse ano. E de forma muito engajada, madura e poética, podemos acompanhar cada obra enquanto ouvimos suas descrições em áudio. Super aconselho a dar play nos bullet points identificados por áudio ou áudio explicativo, presentes em todas as obras dessa publicação. Não deixem também de clicar nos vídeos, hiperlinks e nas próprias pesquisas disponibilizadas ao longo dessa apreciação. Esperamos que curtam e comentem suas impressões. Nossos artistas, cientistas, estão ansiosos pelas reflexões que suas obras dispararam. Na frente desse projeto, pelo quinto ano seguido, posso dizer que nunca tivemos tantos trabalhos sofisticados e profundos. Por isso eu digo parabéns a todos os alunos pela dedicação, pesquisa e carinho que tiveram com essa revista e com essa proposta. Fiquem à vontade. A quinta anual de artes do Colégio Santo Ivo, Artim, começa agora. Boa amostra! 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 Boa amostra!